Olá pessoal seja todos bem vindo a mais um vídeo no nosso canal eu vou fazer um bolo de abóbora e vou compartilhar com vocês aí vambora lá eu vou usar aí ó gente é 300 gramas de abóbora 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento uma xícara de açúcar 3 ovos uma xícara de coco ralado é um copo americano de leite e um copo americano de óleo e uma colher e meia de fermento é o leite gente quem quiser substituir usar água também pode não tem problema pode usar que dá certo do mesmo jeito primeiro eu vou começar batendo gente os ovos e e o açúcar o leite e o óleo vou dar uma batida aqui já mistura a abóbora e aí gente eu já bati bem batido que eu gosto de bater bem batido para depois colocar os restos ingredientes para não ficar com cheiro de ovo né gente agora é eu vou acrescentar aqui a abóbora e vou dar mais outra restinho de óleo que sou mais outra batida sabe para poder misturar na farinha de trigo eu vou bater o coco também gente porque o meu coco é grosso mas quem não quiser bater não precisa não viu aí vai de cada gosto vou bater aqui aí a gente fica igual se fosse é bolo de cenoura agora eu vou colocar o trigo né e o porroial o fermento né que é a mesma coisa fica uma massa maravilhosa bonito gente e o sabor então depois que assa e aí e aí e aí e aí Se você já estiver gostando do vídeo, se inscreve, deixe o like, compartilhe com seus amigos, seus familiares. O nosso canal crescer cada dia mais. Mais aí, gente. Aí, ó. Muito boa essa massa. A minha forma já tá aqui untada e farinhada, gente. Aí, vou colocar aí pra vocês verem. Se quiser fazer um vídeo, tá na hora bonitinha. Aí, eu vou colocar lá pra assar. Aí, a hora que estiver assado, eu volto mostrando pra vocês quanto tempo que gastou pra assar. Gente, bolo prontinho. No meu forno demorou meia hora, gente, pra assar. Mas, o meu forno é fornalenha, né? Se alguém se interessar a fazer aí, vai de cada forno. Aí, eu vou cortar aqui pra mim compartilhar com vocês aí. Ó, pra vocês verem, gente. Que maravilha de bolo. Olha. Muito fofinho, ó, gente. Fofinho mesmo. É. Fica igual, é... Quase a mesma coisa de bolo de... De cenoura, né, gente? Só que o sabor é bem diferente. É... Ó, pra vocês verem como é que é fofo, gente. Agora, ó. Chegou a hora boa, né? De experimentar. Olha pra vocês verem que coisa boa. Aí, ó, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau. Tchau.